O que é o Miracintra? É na circunstância quem? Recebe aqui o número 3, Pedro Dias, a tocar lá para o lado direito, era para o número 15, na circunstância o Telmo Cunha. O Telmo Cunha sofreu uma carga, o árbitro apitou, vai ser marcado uma falta contra o Torriense, ali na intermediária do Miracintra. Está lá o homem do Miracintra para o jogo, tentava passar ali para o adversário, não consegue, João Veloso, rápido, muito rápido mesmo, vai rematar, é o golo! Gol, João Veloso a marcar, um golo bem feito Miguel. É o primeiro golo, a passagem do 16º minuto está aberta então assim o marcador pela equipa do Torriense, Torriense 1, Miracintra 0. Exatamente, foi uma bela jogada lá para o lado direito, eu pensava que o João Veloso já não conseguia achar a bola, esticou o pezinho e conseguiu fazer a bola ainda passar por baixo do guarda-redes. Uma jogada de puro contra-ataque e estava à vista então o primeiro golo, apenas demorou 16 minutos. O gol do Belefé. O gol do Belefé. E nós, prova mais um golo para o Torriense. Marca, nada mais, nada menos, do que o Torriense, o jogador número 15. Foi uma reposição rápida da bola, foi uma reposição rápida da bola. Uma transição rápida que diz o Miguel, uma transição rápida da bola, fazer assim o segundo golo para a equipa. Fazer assim o segundo golo para a equipa, a equipa vem escojar, há mais um minuto de interrupção no técnico para dar orientação aos jogadores. Agora não sei qual dos trevores pediu. Parece-me que foi a equipa do Miracitra que pediu agora, após este segundo golo. Bem, já os homens, com o Miracitra novamente para a frente. Baralha muito aquele Cunha, baralha muito o esférico aquele jogador número 15. Então, Cunha quer fazer bonito e depois acaba a perder sempre. E depois perde a bola e depois está sujeito a ir. Mais um golo, mais um golo para o Torriense. E parte novamente Chico Venencio. Como tu dizia muito bem, a equipa do Miracitra, o jogador que quis fazer o bonito, perdeu a bola e sujeitou-se a isto. Um contra-ataque rápido da equipa do Torriense, que deu o terceiro tento. Este jogador já tinha perdido dois lances nessa circunstância. Quer fazer bonito e depois acaba por perder o lance e agora desta vez deu o golo para o adversário. E termina a primeira parte. Resultado ao intervalo 3 para o Torriense, 0 para o Miracitra. Foram 5 minutos também muito calmos, com muito pouco barulho, mas aí está a claque novamente a funcionar. Exatamente, recomposta a claque, ainda podia ser o quarto. Bruno não chega a tempo a esta bola. Foi uma pena realmente, uma bola cruzada. Bruno apareceu, mas apareceu tarde para meter o pé. Talibânio por um vale-jogo, o seu companheiro, lá para o lado esquerdo, percebe. Tem aqui no centro-terreno o número 5 da equipa, na circunstância, o Pedro Ferreira. Não pode ser perigoso, o remate, defende o guarda-rente e depois o golo para o Miracitra. Primeiro remate o guarda-rente João Mateus defendeu e depois o número 4, Rafael Silva, marca para a segunda parte. É justo, é justo por aquilo que a equipa vinha fazendo nestes 6 minutos da segunda parte. Deve há pouco uma grande oportunidade e tantas vezes o canter foi à fonte que uma vez lá ficou. Exatamente, tantas vezes o canter vai à fonte que lá deixou a asa. Lá deixou um golo bem marcado para esta equipa, mas foi difícil porque o primeiro remate o guarda-redes defende, mas depois na recarga o Rafael Silva estava mesmo em frente à baliza, foi só empurrar para dentro desta baliza. Olha a hipótese para o quarto, Yuri não consegue. Alguém se esqueceu de cobrir o Yuri, alguém se esqueceu. E agora o guarda-redes toca a bola com as mãos fora da área, vai ver o cartão vermelho, vai descansar também 2 minutos, não é evidente. Não tem que se queixar o guarda-redes, até porque estava corretíssimo a posição do árbitro. É o que está nas leis, o guarda-redes estava aquilo que fez. Se ele está fora da área e defende com as mãos, porque se ele não defendesse a bola ia direitinha para a baliza, então está correto o lance. É a quinta falta que a equipa do Miracintra cometeu, indicou o árbitro. Vai surgir o remate à baliza com certeza. É para o lado, o remate e o golo. O golo para o Corriense. Jogava-se dada, Marques a marcar. Fácil, uma jogada fácil, simples, rápida e eficaz. Simples, muito simples esta jogada. O toque para o lado direito e o jogador a empurrar lá para dentro da baliza. Muito bem, muito bem o jogador. O Marques tinha acabado de entrar. Puxa pela equipa, vamos embora. Bola para fora mais uma vez. É o Alí Gomes, a controlar o esférico. Vai pertencer ao Torriense. Esta bola está lá Matias para pôr a bola em jogo. Matias. E terminou a partida. Não houve tempo de compensação. Contato final. Quatro para o Corriense, um para o Miracintra. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.